Agora é a segunda etapa do maratoma. Seis participantes, os astros do BBB. O último a ficar na plataforma, sem cair na água, é que consegue a classificar. Então o que é que acontece? Três vão passar pra prova final, né? E o importante é não ser derrubado nesta prova, especialmente na plataforma. Então vamos lá. Primeira rodada da prova, a hora do pijama. Vamos lá. Olha como é que é. Olha lá. E vai passar, foi, sim. Rafinha, Alain, Rodrigão, Saúl. Jogo, Cadu. Meu Deus. O que o cara não faz é um carro zero, meu. Olha lá. Cara de ursinha. É, nossa, fauna reunida. Olha aí, o primeiro já foi colocado. Vamos ver quem é que vai sobrar. O Rafinha já foi. Esqueceu o ursinho. A outra aí. Olha lá, meu. A hora do pijama. Vamos ver quem vai... Se garantir, não vai pra água. Temos ainda, ó. Cinco. Um deles é que vai se classificar. É um finalista em cada dessas rodadas aí, ó. Olha aí. Vai aumentando a velocidade. Vai aumentando a velocidade. O Cadu, Sandbo, agora, com a cara. Olha lá. Vai aumentando a altura, aumentando a velocidade. O pijama vai suando. O cara já fica com a virilha que nem uma picanha do porcão. Nossa senhora, uma delícia. Olha lá. E os caras jogando coisa lá em cima ainda. Olha lá. Lá de cima, lá pra baixo. Olha lá. É hora do pijamão no Domingão. Esse aí, ó. Já foi também, coitado. O Alan. Aproveitou, já pegou o bonde e foi embora tomar um banho. Já tem um tinto jeito, né, Alan? Olha lá. Por que que esse negócio... O que que serve isso aí, ô Roberto? Você que inventou esse troço, meu? Isso é pena. O que que ajuda isso aí? É pena de travesseiro, com muito onda de pijama. É bonito isso aí. Dá pena de ver. Então tá bom. Tem três ainda, meu. Olha aí, que bombada, meu. Olha lá. Diogo agora, coitado. Nossa. Olha onde pegou, bicho. Não abre as canetas. É, pega no refil lá. Não pega justamente na carga. Olha lá. Rodrigão. Escorregou no Domingão, Rodrigão. Tem mais uma chance daqui a pouco. Olha quem ficou, o Saulo. Aí, garoto. Daniel Saulo tá no... É o primeiro finalista. Oito e dois. Agora, de novo. Outra chance pra Rapinha, Alan, Rodrigo, Diogo e Cadu. Primeiro finalista é o Saulo. É Saulo ou Saulo? Saulo? É Saulo, Saulo. Tá bom. Olha o primeiro a sambar, meu. Olha o que que é isso. Olha lá, foram dois, meu. Você crê? É boliche de pijama. Nossa, o Rapinha. De novo, o Rapinha. Não deu sorte nessa prova aí. Olha aí. Quatro homens e um destino. Segundo finalista vai sair agora. Olha, tem a oncinha voando. E charada solta em cima aí. Dois lá de cima. Um é você ou o seu mundo aí, né, Roberto? Não é. O que é? Argentino que fica lá em cima? Argentino que fica lá em cima. O Daniel Mirkin lá em cima jogando as coisas. O Bruncinho, tá vendo? O Maradona, o Perfumo. Mamma mia, por exemplo, é tudo o meu amigo do Bambino Veira. Tem quatro aí resistentes. Ah, esse vai. Olha lá, vai. É o Rodrigão. O Rodrigão já aproveitou a carona e foi. Três heróis ainda. Baumentão, lá foi sim. Nossa. Não sei o que é. Olha lá. Olha lá, bicho. Você viu? Eu vi o fundo dele aqui, ó. E ele viu o fundo também, olha lá. Apareceu, é. O cara, coitado, rasgou até o Fiofó aqui. Olha lá, os caras. Esse urso não faz nada. O que é isso? Isso é brincadeira de Ed, pensionato. Nossa. Dois disputando a segunda vaga. A primeira vaga já é do Saulo. Começa a cair água. O cara fica escorregando. Olha lá. O Masquerano está lá em cima. É a hora do pijama. Oferecimento de cara. Está aumentando, bicho. Olha lá. Olha a velocidade. Olha quem foi. Cadu. Nossa. Cadu Sambu. Diogo é o segundo finalista. Portanto, Saulo, o primeiro finalista. O segundo finalista, Diogo. Vale um carro. Zero quilômetro, galera. Sobraram esses quatro para disputar a terceira e última vaga. Olha lá. Olha lá. Olha lá, bicho. Meu filho louco. Um bichinho desse aí. Os caras ficam jogando nos dois. Os caras. É. O duro desse bichinho é o cheiro. Depois de uma semana, bicho. Um cheiro de jaula abandonada. Com granja. Olha lá. Suado. Olha lá. Moçada aí, bicho. Oh, louco. Parece que ia virar trenzinho. Você viu? Nossa, meu. A locomotiva vagão. Olha lá. E o Alan Sambu, coitado. Escorregou. Vale carro zero o quilômetro. Três. Vai de cá. Vai de cá. Tacavaco, meu. Vai. Ah, Rafinha. De novo, Rafinha. Agora o Rafinha. Agora atenção. Ficam só. Rodrigão e Cadu. São os dois. Escutando a terceira vaga. Cadu e o Rodrigão. Cuidado para nos escorregar. Está aumentando. Aumenta a velocidade e aumenta a altura também. Olha lá. A cueca fica apertada, molhada. Tênis escorrega. Esquicha a água em tudo quanto é lugar. E aí, o Rodrigão e o Sambu, coitado. Olha lá. Cadu está na final. Portanto, na batalha final, valendo um carro zero quilômetro, Saulo, Diogo e Cadu são os classificados. Bolo eliminado, o Rodrigão, Rafinha e Alan. Obrigado.